A paz de seus irmãos, a paz de seus ouvintes da Palavra de Deus, boa tarde. Amado, nessa tarde, eu quero estar conversando com cada um de nós, você que vai ver esse vídeo, você cristão ou não cristão, é para todos, tá, meus amados irmãos? Eu quero dizer que na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, o Senhor Jesus, Ele nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e amar a teu próximo como a ti mesmo. Então, amados irmãos, eu quero dizer para você nessa tarde, você está, você gosta de você? Seja sincero, tá? Você está se sentindo bem com você? Você, quando olha para o espelho, você se sente bem, você fica feliz? Ou você está se sentindo mal, se sentindo assim para baixo, se sentindo o quê? Toda vez que você olha para o espelho, você não vê aquela pessoa que você gostaria que fosse você. Então, eu quero dizer uma coisa nessa tarde para você. Você que vai ver esse vídeo, tá, meu amado irmão? Preste atenção no que a missionária vai falar. Ao passar do tempo, a gente sofre muitas coisas, né, bullying, a gente passa decepções, a gente tem traumas, né, das coisas que a gente vê, que é coisa que a gente passa, que nos causa dores. E muitas das vezes a gente fica decepcionado com o que aconteceu conosco, com alguém da nossa família, alguém que a gente amava, ou um sonho que não foi realizado. E isso, amado, aleluia, situações que a gente passou, que não gostaria de ter passado. E isso traz, né, coisas do passado que vai trazendo para o presente, sempre para o presente, sempre lembrando. Aleluia. Eu quero dizer para você que isso traz doenças, né, isso dificulta você, né, estar em união, em comunhão, né, com o teu próximo, com as pessoas. Isso atrapalha a sua vida material, atrapalha a sua vida espiritual, atrapalha a sua vida emocional, né, sentimental. Em todas as áreas da nossa vida, quando a gente não está bem conosco mesmo, é muito difícil, amados e irmãos. Então, eu quero dizer para você, aleluia. Se você está sentindo assim, procure, meu amado, pensar em coisas boas. Peço, Senhor, aleluia, nessa tarde, para te limpar, para tirar aquelas mágoas que estão dentro do seu coração, para tirar aqueles traumas que você passou na infância, aqueles bullying que você recebeu, aquelas palavras negativas, aleluia, que você guardou até hoje, né, naquela situação difícil que você passou, ou no colégio, ou no meio da família mesmo, ou uma situação difícil, coisas que você queria, que você não teve, sonhos que se perderam. Eu quero dizer para você nessa tarde, aleluia. Peço, Senhor, para curar o seu coração. Peço, Senhor, para você voltar a sorrir, voltar a amar você mesmo, voltar, aleluia, para a realidade. Porque, amados, quando a gente fica lá no passado, a gente não consegue ver as coisas que estão acontecendo agora. Eu passei por um período na minha vida, muito tempo, em que eu tive uma perca muito importante para mim. E essa perca me deixou lá presa no passado. Eu sempre estava lembrando, eu sempre estava com a figura daquela pessoa, daquela idade, daquele momento, daquele tempo. Aleluia, isso demorou, sabe? Não foi um dia nem dois dias, não. Demorou anos para mim se curar. Mas, graças a Deus, tanto que eu pedi ao Senhor, tanto que eu orei, que eu jejuei, que Deus trouxe para mim a cura, a libertação. Aleluia! As lembranças sempre vão ficar na nossa memória, mas a diferença é a gente poder viver bem, poder tratar bem o nosso semelhante. Muitas das vezes a gente coloca para fora a agressividade, as coisas agressivas, porque dentro de nós, nós fomos agredidos, nós estamos mal com nós mesmos, nós estamos, é, passando momentos difíceis. Aleluia! Mas eu quero dizer, amado, que você conhece uma pessoa, eu conheço uma pessoa, nós conhecemos uma pessoa que pode curar, que pode transformar a sua vida. E a partir dessa cura interior, a partir desse momento que você começar a se sentir bem, começar a olhar para você, começar a gostar de você, da forma que você é, aí as coisas começam a mudar, você começa a ver coisas diferentes. Aquilo que estava cinzento, você começa a ver colorido. Aleluia! E isso, amado, atrai coisas boas. Quando a gente tem amor dentro do nosso coração, quando a gente consegue perdoar o nosso passado, as coisas que a gente fez, que causou prejuízo para nossas vidas, e perdoar outros que nos fizeram passar sofrimento, as coisas começam a mudar para nós, amado. Creia! Aleluia! Eu sou uma testemunha viva disso. Eu passei muitas dificuldades na minha infância, passei bullying, passei perseguições, passei muita coisa, amado. Aleluia! E eu não tinha consciência da minha dor, não tinha consciência de quê? Eu andava no nubrado por causa disso tudo. Mas, amados, aleluia! Quando eu entendi que o Senhor Jesus pode curar essas coisas, que o Senhor Jesus pode transformar, eu comecei a pedir, eu comecei a pedir, e houve transformação na minha vida. Aleluia! Houve transformação. Aleluia! Eu comecei a perdoar, eu comecei a ver de outra forma a situação. Aleluia! E começou, aleluia, a minha libertação e a minha cura. Creia que com você também será a mesma coisa. Por que, missionária? Porque o nosso Pai não faz excepção de pessoas. Seja qual for o seu estado, seja qual for a sua posição social, seja qual for a sua cultura, seja qual for a pessoa que você é, formado ou não formado, simples, humilde, rico ou pobre, não importa, amados. Aleluia! Você vai receber a cura que vem do nosso Senhor Jesus. Ele é poderoso para curar, para libertar, para transformar a sua vida. Então, quando isso começar a acontecer, as coisas depois vão vir ao seu encontro. Amém, amados? Tem um louvor que fala assim, me ame, por favor, do jeito que eu sou, o céu que você vai, para lá também eu vou. que nós possamos, amados irmãos e amigos, amar as pessoas. Ter sempre palavras de amor, de carinho. Aquilo que a gente não gostaria para a nossa vida, aquilo que a gente não gosta para a nossa vida, não deseje para o outro. Aleluia! Deseje o melhor, porque Deus conhece o nosso coração. E quando você ama de verdade o sermão e deseja as coisas boas, o Senhor te abençoa rica e poderosamente. Amém? Fiquem todos na santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor me permitir. Beijos da missionária Nilza. Amém?